Fala aí galera, tudo bom? Dica de hoje sobre comprei minha bike e agora preciso evoluir, quero fazer trilha no final de semana, só que durante a semana eu só consigo pedalar na cidade. E aí Christian, como que eu posso fazer para evoluir meu pedal, pegar uma trilha fim de semana, conseguir andar bem, conseguir voltar para casa sem ser a reboque? Depois da vinheta, a gente conversa. Comprou a bicicleta e agora quer pedalar, quer se superar, quer ganhar mais saúde, quer perder peso, quer ganhar mais qualidade de vida e bem-estar. Eu tenho certeza que você que é um ciclista pandêmico, vamos dizer assim, que começou a pedalar agora, tem muito ainda a agregar na sua qualidade de vida em cima da bike. Então o primeiro ponto é que você precisa ganhar calo no bumbum. Acho que eu já falei isso aqui, é o chá de selim, hora de voo, tempo de uso da bicicleta. E a dica prática para a gente começar esse vídeo é a seguinte, fez um pedal, saiu do pedal, o bumbum não está doendo, ok, você subiu o primeiro degrau. Fez um pedal, terminou o pedal, um outro dia o bumbum doeu, está precisando de pedalar mais vezes na semana. Não tem jeito, o esporte de endurance, de resistência, como é a bicicleta, a corrida e outros esportes, mas eles exigem que você dê estímulos para o seu corpo e que não passe aí de 48 horas sem pedalar. Então pedalou terça, quarta, quinta, na sexta-feira tem que ir. Dois dias já até começa a ficar muito, mas para quem está começando, está tudo bem. Vamos lá então, dicas de treinos urbanos para você fazer na sua bicicleta e chegar no final de semana, conseguir dar aquele rolê com a sua galera, não passar vergonha, não ter que ligar para o marido, para a esposa, para o namorado, para a namorada, para a vizinha, para a sogra, para a avó, buscar você na trilha. E o primeiro ponto é o seguinte, ganhou o calo no bumbum, ou seja, já está pedalando com consistência, evolui o seu sistema energético aeróbico. Vamos traduzir para ficar mais simples. É o que eu chamo aqui de gasolina. As primeiras quatro, seis, oito semanas de pedal, é muito importante que você pense em fazer um esforço muscular constante, mas com a sua respiração controlada. Então nada de pegar a bicicleta e já querer rampar, romper os morros. Estou olhando aqui, atrás da minha janela aqui, tem um dos maiores morrinhos da cidade aqui. E hoje, no meu consultório, um paciente iniciante no pedal estava falando sobre isso, a gente estava conversando sobre isso. E ele falando, cara, quais morros da cidade aqui são os mais inclinados, mais difíceis, mais desafiadores. E aí a gente começou a entrar nessa conversa e lá em 2006, quando eu voltei a pedalar, antes de pegar as trilhas com a galerinha aqui e ficar para trás ainda, eu comecei a andar e andei aqui uns três, quatro meses só na cidade, quatro vezes por semana. Então, assim, não tem jeito de você não pedalar de segunda a sexta e querer chegar no final de semana e pedalar uma, duas, três, quatro horas sem sofrer. É muito importante. E se você não consegue pedalar mesmo, faz uma corrida no último das circunstâncias, uma caminhadinha aí durante a semana. Mas para quem consegue ainda fazer um pedal dentro da cidade, vai aí a minha dica. Passaram essas quatro a oito semanas que você vai dar um rolê mais plano, habituar ali o movimento do pedal, fazer pedais mais constantes, andar uma hora sem parar de pedalar, duas horas ali sem parar a bicicleta. É muito importante, depois dessa fase inicial, você começar então a fazer igual meu paciente. Começar a subir. Aqui na minha cidade, por exemplo, tem muita subida, muita subida dentro da cidade. Já fiz muitos treinos de alta intensidade aqui dentro da cidade, inclusive na rua de trás, na rua que eu moro hoje, tem uma subida que peito no guidom para a bicicleta não virar. Então, dentro da cidade, você tem um laboratório incrível de situações para fazer. Na descida, você pode, dica bônus aqui, hashtag dica bônus para quem gosta, você pode começar a treinar descidas na sua cidade. Descidas de calçada, descer devagar, né? Eu acabei de fazer uma live com o Diego Magno, ele falando da importância de você controlar a bicicleta em baixa velocidade. Quando a bicicleta embala, poxa, o equilíbrio já está feito, né? E andar em baixa velocidade, descer umas guias, descer aquelas calçadas, com cuidado para não atropelar ninguém, tá? Lugar de ciclista é na rua, não é na calçada não. Lugar de deserto, vai com uma galera, a galera fica vigiando os portões ali, descer guias de calçada, descer rampa de garagem, subir também para transpor esses obstáculos, porque quando você pega uma calçada, pelo menos igual a maioria das cidades do Brasil, que tem rampa de garagem, degrau, rampa, degrau, degrau duplo, degrau triplo, você começa a desenvolver novas habilidades em cima da bicicleta. Você começa a desenvolver o turbo, que é aquela capacidade de se manter fazendo esforço com a respiração acelerada. Então, você precisa pegar ladeiras e também lugares técnicos. Então, a dica para você começar e não parar é a seguinte, começa com ladeiras longas de baixa inclinação. Você vai começar a pedalar, vai procurar alguma subida na sua cidade, que dure de 4 a 8 minutos, e você vai colocar um ritmo e pedalar com a sua respiração acelerada, mas sem descompensar. Você precisa conseguir falar uma frase curta, tipo, nossa, essa subida é longa, que subida difícil. Christian! Pode me xingar também, só na cabeça, tá? No comentário aqui embaixo, não. Se você consegue subir fazendo força e respiração acelerada e consegue falar uma frase curta, você está treinando o seu turbo, o seu lactato, limiar de lactato. Ou seja, você consegue adaptar o seu músculo e o seu fígado às subidas duras das trilhas do fim de semana. E, ao mesmo tempo, que vão passar 1, 2, 4 semanas, você consegue depois colocar subidas mais inclinadas e mais curtas. Então, saindo aí de 8 minutos, né? Numa zona 3, por aí assim, para 6, 4 minutos, numa zona de mais intensidade, numa zona onde você consegue fazer força, mas não consegue mais falar uma frase, mas somente uma palavra, entendeu? Então, essa capacidade de avaliar a carga de esforço sem medidor de frequência, sem medidor de potência, também é útil para muita gente que está começando. E eu não poderia deixar de falar com essa galera se você já usa potência, batimento cardíaco. Marca aqui no comentário, compartilha com o seu coleguinha que está começando agora, que não usa nada disso e que só quer pedalar. ser mais feliz e mais magro, beleza? Muito importante. Depois do final, quando você já tiver evoluído aí, algumas semanas da gasolina, turbo, aí você vai começar a fazer as subidas e depois terminar com arrancadinhas aí de 10 segundos, 10 pedaladas, 20 pedaladas, para estimular o seu nitro, que é aquela explosão. E vai te ajudar muito a fazer o quê? Subir aqueles obstáculos que eu acabei de falar. Pegou uma subidinha inclinada, vai na calçada devagarzinho ali com atenção para não atropelar os pedestres, não assustar os idosos. Vai devagarzinho, subiu a roda da frente, dá um leve, puxa de trás. Subiu a rampinha de garagem, desviou, o meio-fio é muito alto ali, o drop é muito largo, desvia, sobe a guia, subindo, dando na diagonal. Esse tipo de treino na cidade vai te dar toda a base, praticamente, para você começar a se aventurar nas trilhas por todo o Brasil, por todo o mundo aí, porque se pedalar é bom, no meio da natureza, no meio de uma trilha sensacional, é muito melhor. Fechou? Então aqui, deixa aqui embaixo seu comentário, não se esquece de compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal, que hoje, dia 10 de agosto, completa 80 mil inscritos. Cara, 80 mil inscritos. Coração de cardiologista, até acelera. E ó, quando eu penso que metade da galera que assiste os vídeos ainda não é inscrita, eu acredito que a gente bate os 100 mil logo, logo, quanto contigo, tá? Então se inscreve, clica no sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu demais, tchau, tchau. E pô, que massa, que massa ver esse mundo cheio de bicicleta, cheio de bicicleta, cheio de ciclista. Estava em fim de semana em Juiz de Fora e aqui na minha cidade estou lotado, em Juiz de Fora que já tem muita bike, está explodindo de bicicleta em todo lugar. Bom demais. Mais ciclistas no mundo é o mundo melhor e mais feliz. É nisso que eu acredito. Vamos juntos. Valeu, tchau, tchau. Ah, e se você assistiu até esse pedaço do vídeo, comenta aqui embaixo. Hashtag maior que o futebol. Cara, não é que eu quero que o ciclismo do mountain bike seja maior que o futebol. É que eu quero que ele seja tão grande quanto, pelo menos. Então coloca aqui embaixo, porque lá em 2016, 2017, quando eu começava a fazer os vídeos, tinha 10 inscritos no canal. Eu falava, e acredito, que uma das missões do Christian, dos segredos do mountain bike, é de fazer do mountain bike o esporte mais praticado no Brasil. Eu boto fé que isso já está acontecendo. Qual fim de semana, décadas atrás, a gente só via galerinha aí, meião, chuteira, bolinha embaixo do braço, indo para o clube, né? Jogar bola? Pois é. Não tem visto mais, não. Não tem visto mais, não. Tem visto é turma de bike. Se liga. Hora para dar lá. Valeu demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.